Olá, sou o Hilder Santos, dentiquetador MBX Soluções. Hoje nós vamos mostrar para vocês como se troca o tinteiro da máquina de dois carimbos da Ficsar a 2316. Aqui na frente é onde fica o tinteiro, você pode até ver que tem um desenho. No meio você vai forçar para baixo que ela vai soltar. Ela tem esse dente que trava aqui na máquina. Quando fechar você pode ver que ela trava e para abrir você força um pouco para baixo e puxa para trás. Aqui ele tem o carrinho onde se coloca o tinteiro. Vou pegar um papel aqui, porque o tinteiro faz bastante bagunça para não sujar. Aqui está o tinteiro, você vai abrir a perninha dele, vou pegar um estilete para me auxiliar aqui. Você vai abrir a perninha de um lado e pode puxar o tinteiro para fora. Aqui está o tinteiro. Esse aqui eu vou colocar ele mesmo, porque essa máquina é nova, o tinteiro está novo. Então soltou o recipiente e é a mesma forma, você pode colocar o tinteiro em uma bancada, na mesa, encaixa ele. Dá para ver o buraquinho aqui, que tem um buraquinho dos dois lados e tem as orelhinhas de um lado e do outro do tinteiro. Então você coloca em cima da mesa, encaixa em um dos buracos primeiro e depois você pode forçar o tinteiro para laterar um pouco, para ele encaixar do outro lado. Lembrando que ele sempre tem que estar encaixado nos dois encaixos, tanto do um lado quanto do outro. Se você colocar o tinteiro sem encaixar dentro da máquina, ele pode soltar, esfarelar e você vai estar perdendo o tinteiro e pode correr o risco até de danificar o equipamento. Com uma cuidado que suja bastante a mão quando o tinteiro está novo. Nós vamos abrir, o carrinho ele sempre vai entrar nessa posição, nunca ao contrário, sempre nessa posição. Encaixou ele, fechou, travou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, vai ser um prazer estar solucionando para vocês. MVX Soluções é a solução certa para a sua empresa.